Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quinta-feira de laços de família, o Danilo vai ficar surpreso com a visita da Alma, e ao não ter uma reação imediata, a Alma vai confrontá-lo, questionando se o Danilo vai permitir que ela fique mofando ao lado de fora. O Danilo vai convidar a Alma para entrar, a chamando de querida, apesar da feição de poucos amigos da ex. O Danilo dirá que aquela é uma surpresa muito boa, começando a dizer que sabia que ela o perdoaria, porém, a Alma vai interrompê-lo na hora, argumentando que só não pediu ao Danilo para descer até o bar do hotel, porque no decorrer dessa conversa, talvez ela tenha que esbofeteá-lo. E no vídeo de hoje, também veremos o Fred tendo uma séria discussão com a Clara, o Danilo entrando em pânico, a Rita passando muito mal e sendo amparada pela Alma. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está assistindo o vídeo? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Laços de Família, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você está ansioso para ver o Orlando pagando por todo o mal que fez? Qual final você acha que o Orlando merece? Partir dessa para pior ou passar um bom tempo atrás das grades? E também, me conta aqui embaixo nos comentários se você gostaria que a Iris terminasse a trama sozinha ou ao lado do Pedro, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Danilo vai engolir seco com a fala da Alma, enquanto ela argumenta que achou que não ficaria bem para ela, que tem um nome a zelar e que outras pessoas presenciassem essa cena. A Alma ainda dirá que não pode ser vista na companhia de qualquer um e apenas por esse motivo decidiu subir até aquela suíte. O Danilo vai sugerir que a Alma se sente, além de questionar se ela deseja uma água ou um café. Porém, a Alma vai recusar no mesmo instante, revelando que só foi até lá para esclarecer algumas questões com ele, especificamente para saber com que recursos financeiros o Danilo está se mantendo naquele hotel e levando aquela vida de rei. A Estela vai preparar um jantar à luz de velas para o Bento, além de colocar uma música romântica para que eles possam curtir. O Bento vai comentar que está achando a Estela extremamente mal intencionada, mas a jovem vai rebater, afirmando que está bem intencionada até demais. A Estela vai pedir para a Sônia servir o jantar, enquanto encara o Bento e recusa brindar com uma taça de vinho. Quando Bento insistir que brinde de amor com água não dá certo, a Estela acabará concordando em tomar apenas um gole. A Estela vai dizer que adorou conhecê-lo e começará a trocar olhares apaixonados com o Bento. A Márcia vai mandar o viriato tirar os olhos das pedras de dominó dela, enquanto ele reclama que ela é mole demais e está demorando horrores para descartar. A Ivete vai reclamar da picuinha entre os dois, além de mandar que eles falem baixo, porque a Raquel já foi se deitar. O viriato vai chamar a Márcia de destruidora de lares, argumentando que a mulher fica morrinhando de propósito. A campainha vai tocar e a Ivete vai se levantar para atender, se surpreendendo com a visita da Antônia. A Márcia vai correr para recepcionar a amiga e ainda dirá que pela cara da fofíssima, a malíssima do Laerte levou a melhor. A Antônia acabará confirmando o fato, sentindo muito pesar pelo término depois do jantar. A alma vai exigir explicações do Danilo, voltando a pressioná-lo sobre a forma como está bancando a hospedagem em um hotel cinco estrelas, jogando na cara do ex, que sabe muito bem que através de trabalho não é. O Danilo vai justificar que possuía algumas economias, sem saber que isso só iria piorar a reação dela. A alma vai perguntar se o Danilo realmente está torrando o dinheiro que havia guardado em champanhe e charutos cubanos, mas o Danilo vai negar, jurando que toma no máximo um chope. É aí que a alma vai deixar muito claro que se sonhar que ele está pedindo o dinheiro aos sobrinhos dela, nem sabe o que será capaz de fazer. Porém, o Danilo vai admitir que nem a Estela nem o Edu o abandonaram, tanto que estão sendo solidários com ele ao visitá-lo, porque sabem que gosta deles como se fossem sobrinhos de verdade, uma verdadeira família. A alma vai debochar da fala do ex, chegando a remedá-lo, enquanto o Danilo argumenta que o Edu até se ofereceu para ajudá-lo a conseguir um emprego, além de dizer que também está procurando por conta própria. A alma dirá que o Danilo não faz mais que a sua obrigação, porque ela não sabe do que o Danilo vai viver quando essas economias acabarem. Ao perceber que está dando indícios de preocupação, a alma vai explicar que não se incomoda com a vida dele, mas se preocupa com o futuro dos filhos dele, que são duas crianças que já irão nascer marcadas com a sina de serem filhos de um ordinário como ele. O Danilo ficará calado, além de evitar manter contato visual com a alma, porque sabe que não tem argumentos para confrontá-la. É aí que a alma vai aproveitar a oportunidade para falar tudo o que está engasgado, argumentando que essas crianças vão nascer mais cedo ou mais tarde e precisarão de assistência em dobro, sendo que o Danilo terá a obrigação de sustentar os filhos e não poderá fugir disso. O Danilo vai garantir que não pretende fugir de suas responsabilidades enquanto pai das crianças, momento em que a alma vai revelar que se sente muito mal de estar ali conversando sobre esses assuntos, porque não tem idade para ser mãe do Danilo, para dar conselhos e chamar a atenção dele. Porém, a alma deixará claro que acaba se preocupando muito com o futuro dessas crianças, porque se criar apenas um filho já é difícil, dois acaba sendo ainda pior. A alma também dirá que a Rita não tem condições de criar essas crianças sozinhas, deixando claro que não vai permitir que o Danilo enrole a infeliz da Rita, se dispondo a contratar um advogado para ir para cima dele se for necessário. A alma também jogará na cara do Danilo que a única coisa que realmente coloca um homem atrás das grades é não pagar pensão alimentícia. O Danilo vai começar a tremer na base, mas tentará se controlar, revelando que está totalmente consciente disso. A alma dirá que não sabe nem quer saber de absolutamente nada, porque seu único desejo é de que o Danilo encontre uma saída e uma solução, tomando vergonha na cara e virando homem. O Danilo dirá que já falou com o Jimmy, o corretor, que ficou de colocar alguns apartamentos em sua mão para vender. Apesar de admitir que está destreinado, porque há tempos não trabalha, o Danilo dirá que pretende sair daquele hotel, porque está combinando de ir morar com um amigo e dividir uma kitnet, coisa simples. Assim, o Danilo vai garantir que no momento em que esse suposto amigo aparecer, irá se mudar, porque está tudo praticamente certo. Por fim, o Danilo vai prometer que dará um jeito na própria vida, chegando a cair no choro em seguida, revelando que está extremamente arrependido, já que a vida dele se transformou em um verdadeiro inferno, sem ela ao lado dele. A alma ficará um pouco tocada com as palavras do Danilo e da reação dele, até que o Danilo vai se declarar, revelando que ama muito a alma, sendo que o que acabou acontecendo com a Rita foi uma bobagem da carne que é fraca. O Danilo dirá que está muito triste de ter feito a alma sofrer, além de tê-la decepcionado, mas que está muito arrependido e queria que a alma o perdoasse. O Danilo vai se aproximar da alma de joelhos, alegando que a vida não tem mais sentido para ele, porque nada mais lhe dá satisfação e nem tem mais graça. O Danilo dirá que a alma era a única coisa boa que ele tinha, voltando a pedir o perdão dela, caindo no colo da ex aos prantos, deixando a alma extremamente desconfortável e sem saber como agir. O Danilo vai começar a dar vários beijos na alma, mas ela vai se esquivar, deixando claro que não foi até lá para perdoá-lo, e sim para falar da responsabilidade dele enquanto pai. Assim, a alma vai respirar fundo e dirá que não esperava que o Danilo passasse a ter uma vida de franciscano, mas essa ostentação é demais para ela. O Danilo vai se dispor a sair do hotel se a alma quiser, mas voltará a implorar o perdão dela. A alma vai exigir que o Danilo se levante e lhe poupe dessa cena dramática e patética. A alma ainda deixará claro que o Danilo não vai convencê-la com suas lágrimas de crocodilo, porque depois de tudo o que ele fez com sua deslealdade, era preciso que o Danilo chorasse lágrimas de sangue. O Danilo voltará a dizer que sua penitência todos os dias por causa disso é justamente se culpar, mas que Deus já lhe castigou o suficiente por causa disso. A alma vai jogar na cara do Danilo que Deus não tem absolutamente nada a ver com isso, porque está pouco se incomodando com ele. A alma dirá que o Danilo está sendo castigado por ela, a alma flora Pirajá de Albuquerque, saindo de lá de cabeça erguida. Porém, o Danilo vai deixar a alma morrendo de vergonha ao segui-la pelo corredor, segurando nos pés dela e se rastejando, implorando para a alma perdoá-lo porque a ama. E quando ela for embora, o Danilo continuará os prantos, deixando todos assustados. A alma vai voltar para casa extremamente abalada, finalmente deixando as lágrimas rolarem, porque também ainda nutre sentimentos por ele. A Márcia vai xingar o Laerte de tudo quanto é nome, ao saber dos detalhes do término dele com a Antônia, questionando como ele teve coragem de fazer isso com ela. A Antônia vai argumentar que o Laerte agiu certo, porque é bem melhor ser sincero e honesto do que ficar enrolando. A Ivete vai concordar com a amiga, deixando claro que o Laerte fez exatamente o que deveria. Assim, a Ivete explicará que pode doer e ser triste, mas que o Laerte ardiu certo. O viriato vai perguntar o que a Márcia queria que o Laerte fizesse, a provocando ao questionar se ele deveria ficar com as duas. Porém, a Márcia vai justificar que só está abismada com o fato do Laerte ter preferido a malíssima da ex do que a fofíssima e boníssima da Antônia, além de afirmar que o homem é um bicho muito burro mesmo. A Antônia vai comentar que, apesar de estar sofrendo, entende a posição do Laerte, que ainda gosta da ex. A Antônia dirá que a maneira como a separação ocorreu mexeu muito com o Laerte, apesar de destacar que imagina que a atitude que o Laerte tomou teve ligação direta com o Tid. A Márcia vai questionar o motivo do Laerte querer sacrificar a própria vida por causa do filho, mas a Ivete vai jogar na cara dela que a Márcia não tem a menor noção do que um pai e uma mãe são capazes de fazer por um filho, usando a Helena como exemplo. E o viriato vai aproveitar a oportunidade para alfinetar a Márcia novamente, afirmando que ela não entende nada disso porque não tem família nem filhos, sendo uma verdadeira avulsa. É aí que a Márcia vai rebater o viriato, afirmando que, na concepção dela, um filho não traz felicidade ao casal, nem conserta um relacionamento mal acabado, motivo pelo qual acha um erro o Laerte pensar que, por causa do Tid, pode recuperar o casamento dele com a malíssima. Assim, a Márcia vai argumentar que o que realmente dá certo em um casamento é o amor e ponto final. A Antônia dirá que, independentemente de como as coisas serão dali pra frente, ela precisa entender que acabou e partir pra outra. E a Ivete vai dar todo o apoio pra amiga, sugerindo que ela permaneça de cabeça erguida e siga o jogo. A Márcia vai sugerir que as duas entrem na internet pra sair à caça dos bons partidos, enquanto o viriato questiona-se a Márcia, que estava tão apaixonada, já deu um fim no romance. A Márcia revelará que até gostaria, mas que o Boff era casado e não pode ter nenhum futuro com ele. Assim, a Márcia vai sugerir que ela e a Antônia entrem juntas nas salas de bate-papo pra ver se dessa forma elas dão mais sorte. A Márcia ainda vai sugerir criar um apelido de as fofíssimas pras duas, conseguindo animar a amiga um pouco mais. O Bento vai dizer pra Estela que está morrendo de vontade de começar um investimento que havia comentado, mas que ele dá muito trabalho e precisa de um grande investimento. A Estela vai argumentar que a ideia de fotografar o pôr do sol em diversas cidades do Brasil é uma ideia maravilhosa, revelando que adoraria fazer parte do projeto. O Bento dirá que faz questão de colocar a Estela como sua assistente, apesar do fato de que o projeto vai dar muito trabalho, porque eles também vão ter que contar com a ajuda da natureza, sendo tarefa pra mais de um ano. É aí que a Estela dirá que jamais vai se esquecer de um pôr do sol da praia de Ipanema há mais de ao menos dois anos, porque foi a coisa mais linda que ela já viu na vida, especificamente o sol se pondo de um lado e a lua nascendo do outro. A Estela ainda dirá que essa é o tipo de visão que se torna necessário agradecer a Deus por estar vivo. A Noêmia vai interromper o casal aflita pra dizer que a Rita não está nada bem. Ao ser questionada sobre o que houve, a Noêmia vai revelar que a Rita reclamou de dores de cabeça a tarde toda, chegando a comentar que deve ser a pressão descontrolada novamente, porque a moça não anda usando as prescrições corretamente. A Estela vai até o quarto pra ver o estado da Rita, mas a moça vai afirmar que se trata apenas de uma dorzinha de cabeça que passará em breve. A Noêmia vai contar pra Estela que a Rita passou o dia todo reclamando de dores de cabeça e até agora continua. É aí que a Estela vai tentar convencer a Rita a ir ao médico, mas não conseguirá. A Rita vai garantir que está tudo bem, além de argumentar que não quer atrapalhar ninguém, sugerindo que a Estela volte pro jantar com o Bento. A Alma vai chegar em casa e encontrará o Bento na sala, tratando de cumprimentá-lo. Em seguida, o Bento vai contar que a Estela foi verificar se a Rita está bem, porque a jovem estava passando mal. A Alma vai direto até o quarto verificar o estado da Rita e ao descobrir que se trata de uma dor de cabeça insistente outra vez, a Alma vai perguntar se a Rita está querendo perder os bebês por desleixo e falta de responsabilidade, já bastando um pai irresponsável que as crianças terão de um jeito ou de outro. A Estela vai voltar pra sala porque havia marcado outro compromisso com o Bento e a Alma ficará sozinha com a Rita no quarto. A Alma vai perguntar se a Rita tem ideia de que estará na rua se perder os bebês, exigindo que a moça cuide muito bem deles se deseja continuar naquela casa e com todo o conforto que está recebendo, porque são os gêmeos que estão fazendo com que ela tenha toda essa benevolência. A Capitu vai levar um copo d'água pro Orlando junto com a prescrição do médico que cuidou do ferimento dele, deixando Orlando um tanto quanto desconfiado, cogitando a possibilidade de se tratar de alguma substância que possa eventualmente lhe causar algum prejuízo. A Capitu vai jogar na cara do Orlando que era exatamente isso que ele merecia depois de tudo, enquanto Orlando faz o maior drama, argumentando que está indefeso na cama enquanto a Capitu lhe roga pragas. A Capitu vai se irritar com a conversa fiada do Crápula e vai mandar ele dormir logo, além de deixá-la descansar, porque no dia seguinte pretende cuidar da própria vida, deixando claro que vai voltar para a casa dos pais. Porém, o Orlando vai argumentar que arrumou e decorou um quarto só para o Bruninho no apartamento, além de ter deixado tudo do bom e do melhor, a disposição do garoto, jogando na cara da Capitu que o motivo da insatisfação dela é por ser turrona cheia de frescura. É aí que a Capitu vai afirmar que não quer que o Bruninho conviva com o Orlando bêbado o tempo inteiro, falando grosserias e agindo com violência. O Orlando dirá que a Capitu está reclamando de barriga cheia porque de onde ela veio para onde o que realmente é está de bom tamanho. A Capitu vai explicar que não liga para bens materiais porque não é feita disso, mas que não adianta explicar porque ele jamais vai entender. O Orlando vai perguntar se a Capitu quer uma casinha com toalhinhas de crochê em cima dos móveis, com a mamãe trabalhando e o papai também, em tom de deboche, sendo surpreendido pela Capitu que vai admitir ser capaz de trocar todos os bens materiais por essas coisas que ele disse porque seria muito mais feliz dessa maneira. O Orlando vai rebater a Capitu argumentando que ela é muito conversinha mole e que está cansado de ser enganado. O Orlando dirá que a verdade é que a Capitu quer vida mansa e mordomia, coisa que o queridinho da adolescência não pode proporcionar. Assim, o Orlando vai admitir ter ouvido a conversa da Capitu com o Fred pelo telefone, chegando a ameaçar dar um fim no rapaz. A Capitu vai implorar para o Crápula não fazer isso e o Orlando vai se aproveitar do desespero dela para mantê-la no apartamento. O Fred vai procurar a Capitu na casa dos pais dela para revelar que gostaria de ter uma conversa séria com a Capitu, mas que teme que o Orlando desconte na moça suas frustrações. A Emma vai revelar que imaginou que o Fred e a Capitu se casariam e encheriam a casa de netos, apesar de nada disso ter acontecido, porque sua filha acabou seguindo um caminho errado seguindo as más companhias, se lamentando por não ter enxergado que a Capitu estava trilhando um mau caminho. O Fred vai argumentar que nesse momento eles apenas devem tentar apoiar a Capitu, porque o erro ocorre de várias formas. A Emma vai perguntar se o Fred pode ser feliz ao lado da Capitu e fazê-la feliz diante de tudo que ele acompanhou da vida dela, obtendo a confirmação do Fred, que dirá que basta Capitu querer porque sonha com esse dia e ama Capitu acima de qualquer erro do passado. Quando o Fred sair da casa da Emma, a Clara estará esperando por ele na porta indignada, além de confrontá-lo ao dizer que sabia que o marido havia se enfiado na casa dessa qualquer. O Fred vai perguntar o que a Clara foi olhar se já sabia, fazendo ela surtar e dizer que não irá admitir isso. A Clara vai argumentar que agora o Fred não lhe espera nem sair de casa para se enfiar na casa da Capitu sem nem disfarçar, garantindo que não permitirá essa pouca vergonha na frente dela. O Fred vai chamar a esposa de neurótica, explicando que a Capitu nem mora mais lá e que foi apenas conversar com a Emma. Porém, a Clara vai começar a ofender a Capitu aos berros, além de dizer que está de saco cheio de ser tratada feito uma qualquer, porque não foi achada em uma lata de lixo, ainda sendo casada com ele. A Helena vai intervir a ouvir os gritos, exigindo que essa discussão termine de uma vez, com o casal se acertando ou se separando definitivamente. A Clara vai acusar a Helena de querer exatamente isso, mas a Helena vai exigir que a Clara baixe a bola porque está dentro da casa dela. A Rita vai ser levada ao hospital pela Alma para fazer um novo ultrassom e receberá novas prescrições do médico, além de descobrir que os gêmeos são um menino e uma menina. E a Alma vai sugerir que a Rita converse com os pais para contar sobre a gravidez, apesar da moça fazer de tudo para se esquivar. A Camila vai ser surpreendida com uma visita do Miguel e ficará muito feliz. E aí, pessoal, será que a Camila vai ajudar o Miguel a reatar com a Helena? Sim ou não? Me conta sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!